Que bom que você está aqui comigo na Santa Emília Rotatória Micalil. Olha só a variedade de seminovos que o Mota tem pra você. C4 hatch automático modelo 2012 completo, apenas R$ 29,990. Gol Prata 1.0 modelo 2016 completo, apenas R$ 29,990. E a EcoSport 1.6 Freestyle modelo 2012 completo, por apenas R$ 29,990. Fazemos financiamento aqui em até 60 meses, que a regra é não perder negócio. Rotatória Micalil, 21020202.